e quais para nossa provinha da semana que vem o que que vocês tem aí de dúvidas que a gente poderia fazer algum exercício para gente resolver junto para poder tirar dúvida legal pegar um exercício assim que contemple a maior parte dos conteúdos né que são condicionais comandos são é strings função e bom dia tomar que não pega e cadê fala aí Fernando nenhuma dúvida estão tudo afiado e eu tô achando tranquilo que tem um vídeo né da correção de lvp é que eu fico com dúvida eu vou lá e eu acho que é eu tô me baseando muito nos vídeos ajudando então né porque eu não o que eu não consigo fazer eu consigo olhar a resolução aí acaba que quase não fica dúvida né eu sou um gênio mesmo né fazer aqueles vídeos lá muito foda eu fiquei pensando como porque normalmente quando a gente tá sem né sem essa questão da saúde quando os meninos tinham dúvida aí era ameaçado a gente resolvia junto entendeu eu pensei porra como é que eu posso ajudar esses meninos agora que não tô podendo fazer esse atendimento personalizado vou gravar a solução pronto falei Diego e agora eu vou usar para sempre mesmo sem pandemias esses vídeos vão continuar lá fala Diego é bom eu sei que os vídeos ajudam mas se tiver alguma dúvida que eu possa desenvolver né sim tem sim Diego muito bom tem como fazer no lvp o que que acontece na lvp doava quando os exercícios exigem funções externas eu aumento a restrição de você poder criar até dois arquivos lá como que isso funciona é lá na deixa eu abrir aqui uma uma lvp qualquer aqui deixa eu abrir a sala doava aqui eu vou te mostrar vou mostrar para vocês lá dentro como é que faz isso porque na avaliação vai ter né então é importante que vocês saibam fazer isso já não é nem conteúdo mas é utilização do ambiente né e pegar aqui uma sala de vocês um exercício de vocês que peça função externa os últimos de função acho que pedem né lvp está aqui funções vamos ver uma função 15 que 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 manda fazer e aí para inverter o número eu dei eu usei esse exercício aqui semana passada acho que não sei se foi com vocês ou se foi com a turma do integrado usei né aqui ó então deixa eu fazer o seguinte deixa eu pegar um mais fácil para fazer mais rápido e aí a gente ganha em tempo porque independente de ser um exercício complexo ou um exercício simples a utilização do recurso externo é o mesmo então a tem vou fazer uns dois aqui porque tem uns legais aqui que eu gosto e deixa eu pegar o primeirão lá porque mesmo que ele não peça para fazer uma função externa nós falamos com função externa só dá uma olhada aqui na nas configurações para ver se ele tá permitindo dois arquivos dá tá permitindo dois então deixa eu pegar aqui atividade de teste e editar a tela que tá aparecendo aqui pra gente é do é não eu sei eu sei eu ainda não eu ainda não fui lá para alterar no no programa aí agora sim agora que eu vou mexer aqui vou mexer aqui vou lá mexer na janela no meu gravador aqui tá e na verdade o problema agora não é gravador é aqui ó e aí qual janela eu quero o guia do chrome editando alguma ação esse aqui vou compartilhar a tela agora com vocês e aí tá vendo aí eu tenho a minha telinha lá do exercício número 1 a descrição dele tá bem ali deixa eu eu vou botar aqui por cima e eu consigo programar e ver mais ou menos o que tá aparecendo para vocês e aí beleza aqui o programa faz o programa que ele é dois números e a partir de uma função informa o resultado da soma da dos mesmos beleza meu problema aqui que a a tela fica pequenininha fica pequenininha para mim então ele recebe dois números e apresenta para nós o resultado da soma então já vou dar um direto aqui um print em f soma e vou fazer primeiro passando os parâmetros né vão pegar eu não gosto muito muitas vezes e trabalhar com programas que os inputs acontecem no meio quando uma função muito específica aí eu uso de fazer o input dentro da da própria função o print f soma de a e b primeiro vou fazer o nosso a nossa função interna como se ela fosse dentro do programa e depois eu vou tirar ela botar uma função externa no na lvp para vocês verem como funciona eu só fazer aquela reza aqui pronto e se a função fosse interna bastava eu fazer aqui onde f f soma x e y só para gente brincar com as variáveis return x mais y e isso aqui é uma função que vai resolver para nós aqui o nosso problema eu vou salvar e vou executar vamos ver se vai aparecer não sei se vai aparecer execução apareceu a telinha aí não né aparece aparece ótimo apareceu ótimo ótimo no gene não aparece aí tá lá beleza funcionou isso é uma função interna né ela está interna o programa então vamos agora fazer com repart com uma função externa aí o que você vai fazer você vai clicar nesse mais aqui esse mais ele não adiciona um arquivo esse mais mostra mais opções é aumenta essa régua aqui ó e nessa régua você tem essa folhinha dobrada que é um novo arquivo você vai clicar e vai dar o nome não deu mesmo nome que você vai estar alterando o seu arquivo né então vou chamar de f ponto pai que é f de função b de biblioteca com o nome que você quiser dar para sua biblioteca externa e ok beleza tá vendo agora eu tenho dois arquivos importante que ambos sejam um ponto pai tá eu tenho dois arquivos no réplit e aí esse código aqui ele pode vir para cá aí eu vou salvar né a função beleza salvo meu código da função e vou voltar para o programa principal que que eu preciso fazer eu preciso importar importar f para cá eu estou importando a biblioteca f e nesse formato aí do import f eu também estou importando todas as funções dela só que eu posso ter diversas importações de diversas bibliotecas e as bibliotecas elas podem até ter funções com o mesmo nome então se elas tiverem funções com o mesmo nome o meu programa vai ficar meio assim ele está chamando essa função aqui de qual de qual biblioteca então na hora que eu evoco eu tenho que colocar aqui na frente da biblioteca f aí bota um pontinho para separar use a função f soma aí pronto a gente salva é importante sempre salvar e vamos executar ele vai pedir o valor e está lá a solução está feita funciona igualzinho funciona no replete tá então você tem a a função externa o código dela aqui e como que você importa e como você evoca outra forma de importação é from f aí eu estou dizendo ó da biblioteca f import f soma e se eu faço desta forma aí não aí eu já não preciso mais dizer que f soma vem de f se eu disser que f soma vem de f executar vocês vão ver que o resultado não vai ser muito diferente cá cá ali eu não tinha clicado direito ó eu falei não vai ser muito diferente vai ser diferente f is not defined por que eu não estou importando f eu estou importando apenas f soma então nesse caso eu tenho que chamar só a função porque foi só ela que eu importei eu não importei a biblioteca f ó from f quem que eu estou importando f soma então f não existe nessa parte do código o que existe é f soma e quando eu executar tá lá então são as formas que nós temos de importação então é outra coisa from f import f soma s fs aqui eu estou dando um apelido para f soma e aqui eu posso usar fs foi até bonito também que eu estou uma uma corizazinha mas é alergia tá lá funcionando então são as formas de importação de arquivos externos que eu tenho ou melhor de funções externas que eu tenho tá ficou tranquilo então Diego sim valeu agora é importante a gente ter uma noção eu vou voltar aqui para o replete o replete não é que ele é melhor que a lvp porque na hora que eu programo no replete aqui no meu computador a fonte é um pouco maior eu porque se eu ficar dando control mais lá na lvp vai diminuindo a janela aumenta a letra mas diminui a janela aí porra me quebra sou velhinho né então eu não quero que isso fique grandão isso vou voltar aqui eu deixei eu peguei um exercício aqui que é legal que é o a função 13 tem ela explicada lá né como vocês falaram tá na tá nos meus vídeos de explicação mas eu gosto de falar com vocês a respeito de uma confusão que pode ser causada por uma simples coisa que é toda função tem um e apenas um return vamos mudar essa essa fala para a seguinte toda função executa apenas um return isso é mais verdadeiro essa função aí eu posso para tornar esse exercício né a função que eu vou criar criar para eu tornar esse esse exercício mais ágil esse programa mais eficiente eu vou usar três returns só que na execução é só um que vai ser exibido deixa eu pegar lá na nossa lvp vocês não vão ver que eu tô fazendo isso mas eu vou pegar lá na lvp e vou copiar o código só para não ter que digitar aqueles negócios lá da da parte baixa do código problema que eu corro o risco de de ter problema de com a identação e deu mas porque aqui tá fácil como ele é um programa sem sem bloco fica mais fácil resolver pronto tá resolvido viu já resolvi aí toda a identação que veio errada então vamos lá tirar esse miolo aqui porque eu não preciso dele na verdade vou deixar só um faço um programa com uma função externa que necessite de um argumento então por isso é que eu tô colocando o input aqui no main porque ela precisa do argumento então como é o main que vai chamar eu vou fazer o input aqui se ela não precisasse de um argumento eu posso fazer o input dentro da função externa a função retorna o valor do caractere p se o argumento for positivo n se for negativo e z se for zero então print vamos fazer a importação por biblioteca primeiro eu vou chamar de f testa testa a para saber se ele é negativo positivo ou não ou zero aí vou criar aqui né no nosso replete o arquivo externo fpy e vou lá criar a função f testa que recebe um parâmetro qualquer e vou fazer a série de testes se x for maior que zero return return p elif x menor que zero return n else return z pronto minha função está prontinha é importante entender isso eu tenho três returns dentro da função porém o meu código garante que apenas um desses returns vai ser executado o cara digita 10 10 é maior que zero return p sai o return ele encerra a função quando o return é acionado a função encerra isso aqui para baixo ficou para lá se eu colocar aqui um depois disso tudo aqui um print eu não serei exibido esse print aqui nunca vai ser exibido dentro dessa função porque antes de chegar nesta linha algum desses três returns vai ser executado se for menor que zero é a menos 5 return n digita zero return z em cada posição desse aqui o programa pode ser essa função pode ser encerrada na linha 3 na linha 5 na linha 7 isso quer dizer que o que tiver aqui a partir da linha 8 para baixo não vai ser exibido então você bota lá eu tenho que importar f né e vamos executar 10p menos 5 n zero zero em nenhum momento eu cheguei nesse print aqui tá isso é bacana eu gosto dessas brincadeiras aqui deixa eu pegar o sim pode voltar na linha ali fazendo favor posso deixa eu só que eu tô aqui fazendo uma cópia daquele exercício anterior para colocarmos lá na aí main pronto naquele print ali que você bota você importa só a função f né no print você bota o f aí do f você pega esse f testa sim para fazer com um f string por exemplo como é que você faz esse print beleza muito bom excelente pergunta botar aqui ó print print né aí você abre a f string como ela sempre abre com uma uma asas que pode ser simples ou dupla e você coloca a função como se ela fosse uma variável toda a função é como se a função fosse uma variável porque na verdade a função por ser uma função ela te dá um return esse return é um valor então quando você coloca entre as chaves aqui na verdade você não está colocando a função entre as chaves você está colocando o return dela entre as chaves né quando eu olho para isso aí eu não vejo a função eu vejo o return que está chegando para mim então quando a gente executar se fosse um número você poderia por exemplo fazer aqui o dois pontos ponto é dois f se fosse o return da função fosse um valor numérico você poderia fazer isso aqui porque de novo você não está imprimindo a função e sim o return dela então é essa é uma questão que a gente tem que começar a acostumar quando eu evoco uma função eu não estou imprimindo a função eu estou imprimindo o que vem dela então deixa eu criar aqui o nosso arquivo em aula de hoje a f.py agora como é função externa eu tenho que criar o copiar os dois códigos eu esqueci de fazer isso no primeiro exercício mas é mais para para depois eu poder deixar esses códigos lá e vocês copiarem então isso aqui seria a lvp1 com função externa então aí eu vou fazer também peraí deixa comentado aqui e vou colocar agora essa nova aí que acho que é lvp9 vou pegar uma com return de número só para a gente fazer a f string direitinho aqui fazer uma f string formatada né deixa eu pegar agora aqui nós estamos na lvp lvp13 função 13 lvp13 estou preparando o arquivo aqui senão depois eu apago e perco a brincadeira lvp13 copiamos o código e agora fazemos a função f.py isso tudo que eu estou falando vocês não estão vendo porque eu não estou exibindo para vocês o editor de texto né ok vamos salvar para não perder nada seria encontro síncrono o com bs 21 barra 2 hoje são 25 de janeiro caraca 25 de janeiro o ano já está acabando de novo parece que começou ontem salvo pronto agora voltamos aos costumes é deixa eu ver aqui um exercício que peça que peça a que peça a fazer alguma conta de média essas coisas assim nossa isso aqui é muito grande não esperem coisas muito simples na prova mas também não esperem coisas muito loucas tá vou fazer um programa inventado aqui não vou fazer nada que esteja lá nas lvps porque como vocês mesmos falaram a todas as lvps eu já tenho a explicação delas faça um programa com uma função externa que receba três números e retorne a média desses valores com com duas casas decimais pronto então vou ter lá a b c e média a b c só que aí o que com duas casas decimais ponto 2f estou usando a mesma f string só que agora estou formatando a minha saída para ter duas casas decimais vamos para a nossa função externa o que eu vou fazer agora aqui no replete é eu vou manter a função que está lá dentro eu tenho aqui o meu f pai eu vou até fazer uma brincadeira aqui eu vou pegar aquela primeira função que a gente criou a f soma e colocar nele porque como é uma biblioteca eu posso ter diversas funções dentro dela tem que f soma e vou fazer a f média de x y z o o o o ela está sendo gravada está tá deixa eu dar uma olhada aqui tá tá sendo gravado é às vezes eu esqueço de botar para gravar já abri várias vezes o meu gravador aqui e esqueci de dar o rec pronto isso aqui vai devolver a média para mim lá no programa principal importe f f ponto média abc então a gente pega aqui vamos pegar uns números tudo primo dezessete vinte e três e sete a média quinze ponto sessenta e sete se eu tirar a formatação né botar lá os mesmos valores dezessete vinte e três e sete já dá uma um desgraçante ali que dá uma dízima periódica então a formatação aqui ó dois pontos dois pontos indica o que a partir daqui é a formatação do meu número ponto três f aí opa ponto três f vai ser com três casas decimais depois do ponto três casas porque o formato float tem um zerinho clássico aí que eu vou até simular aqui tá lá ó quatorze três seis três três beleza que às vezes a pessoa esquece de colocar o o f aí o que que vai sair aqui dezessete vinte e três vamos pegar o sete agora aqui quinze ponto sete por que que saiu uma casa decimal só tá porque quando eu boto esse ponto três aqui na verdade ele ele como eu não tô dizendo que é float nem nada ele entende que a saída tem que ser limitada a essa quantidade de dígitos dois dois é primo também tá vendo ó um dois três quatro cinco valores então esse ponto cinco ele entende que a quantidade de dígitos máximo que vai ser apresentado se eu colocar números mais altos aqui tá vendo ó um dois três quatro cinco já o ponto cinco f e ele já vai botar cinco casas decimais independente é é do tamanho do número que esteja do outro lado lá ó cinco nossa eu consegui uma 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 conta exata peraí peraí o que que eu tô fazendo de errado e vou voltar para os nossos números primos deu certinho agora ó um dois três quatro cinco cinco casas decimais eu não gosto de cinco casas decimais eu gosto de duas ó bonitinho nosso programa ó então deixa eu copiar essa linha aqui e colocar lá no arquivo ah já tava lá eu tenho que copiar o ponto pai o f e botar lá pronto para facilitar a vida de vocês eu vou subir esse arquivo da aula de hoje como um ponto pai tá é ponto pai aí você vai ter que o pdf abre fácil para vocês o ponto pai você vai ter que usar um editor de python ou até mesmo um bloco de notas um notepad mais mais qualquer editor desse abre o arquivo ponto pai tem como abrir no replete tem como abrir no replete tem como você fazer upload dele com o replete é não dá para fazer dá para fazer upload dele é porque às vezes a pessoa nem sabe disso né aí tenta abrir e aparece assim não tem nenhum arquivo associado e na hora de abrir às vezes o cara tem instalado o python no computador ele abre o console às vezes dá umas confusãozinhos e aí em que mais eu posso reupiá-los tem que lembrar que a avaliação semana que vem galera a gente tá aqui para tirar dúvida eu tô com oito usuários na sala tá certinho todo mundo que prestou aqui deu a ah só assim para as três as minhas super poderosas ficam juntas né Ana Cailani e Maria Fernanda só no online ela sempre combina de faltar uma geralmente a Ana geralmente a Ana Ana surfistinha nada a ver você foi quem mais me deu o golpe Ana agora que eu sei quem é seu pai adivinha o que que eu não fiz não gravei essa explicação mas enfim eu vou pegar o código eu vou explicar ele tá rapidinho aqui deixa eu dar um bypass nele rapidão aqui até porque o legal foi que eu não gravei meu erro ei isso eu gravei mentira não errei não então aqui eu tenho o código do main que ele pede a frase que o usuário quer e que letra ele vai procurar no código e aqui eu vou 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 imprimir a quantidade de vezes que essa letra aparece na frase no nossa na nossa função eu tenho aqui ó o conta letra que recebe a string e a letra inicializa o meu conte com 0 para poder fazer a contagem e converto toda a minha frase para maiúsculo como que eu faço isso eu criei uma função def maiúsculo que vai pegar a frase que entra eu criei uma string zerada porque lembra string é imutável eu não consigo mudar um carácter dentro de um string o que que eu preciso fazer é criar uma string nova a partir daquela string antiga porque eu não consigo ir lá na posição 2 da minha string e trocar uma letra não consigo fazer isso é imutável e aí eu percorro toda a minha frase e o ord retorna retorna para nós o valor ASCII de uma determinada letra se o valor desta letra na tabela ASCII estiver entre 97 e 122 significa que ela é uma letra minúscula porque na tabela ASCII o 97 é o A minúsculo e o 122 é o Z minúsculo para cada vez que ele encontrar uma letra minúscula ele adiciona na string no que já estiver lá mais o carácter relativo a posição da letra minúscula e como eu sei por exemplo que o A maiúsculo é 65 e o A minúsculo é 97 a diferença numérica entre um valor e outro é 32 então eu faço com que o ORD 97 vai sair ali o ORD de A minúsculo vai me dar o 97 97 menos 32 65 qual é o carácter que está na posição 65 da tabela ASCII é o A maiúsculo se o cara digitar o Z o Z é 122 122 menos 32 vai me dar 90 90 é o Z maiúsculo e eu vou adicionando sempre que eu encontrar um carácter minúsculo eu adiciono na nova frase o carácter maiúsculo da mesma letra e se não significa que o valor já é maiúsculo ou é um outro carácter qualquer por exemplo uma vírgula o que não vai dar para fazer nessa brincadeira sim é fazer por exemplo caracteres acentuados então vamos trabalhar só com caracteres sem acento mas se você bota vírgula ponto traço não interessa espaço em branco ele volta e adiciona em F2 porque não há nada que ele precise fazer ele não precisa alterar a caixa de um espaço em branco de uma exclamação e ele devolve então essa string nova e S recebe então o valor gerado em F2 aqui a gente está só imprimindo para mostrar que de fato ela foi convertida para maiúsculo e aí eu percorro essa nova string em maiúsculo e comparo se a letra daquela posição é igual o meu a minha letra procurada a gente joga um ponto upper aqui porque vai que o usuário digita minúsculo né e a gente sabe que é case sensitive não vai contar são diferentes porque o A minúsculo é 97 e o A maiúsculo é 65 por isso que ele não vai contar eles não são iguais e aí eu devolvo o valor da quantidade daquelas letras que eu estou procurando que foram encontradas na minha frase devolvo para cá e o print se encarrega tá vou botar até uma F string aqui mesmo que eu não formate a quantidade de valores decimais mas só para a gente usar o F string mesmo aí sim agora eu vou fazer uma frase maior o rato roeu a roupa do rei e rola e vamos procurar a letra O nesse balaio aí 6 letras O e a frase toda maiúsculo bonitinho acho que agora eu consegui explicar o código que não foi gravado tranquilo acho que a explicação ficou até melhor do que a hora que eu tava fazendo de verdade né porque como não tinha sido ensaiado e aí galera mais alguma coisa tudo certo chegou depois foi o Lucas né valeu Gelo vamos ver quem tá dormindo aí levanta a mão e aí o Fernando tá dormindo é Fernando eu sei como é que é isso e essa semana ainda eu tô dando aula presencial pra pós-graduação então bicho pega mas já tá acabando professor semana que vem acho que é a última semana é isso isso sim não não após essa semana hoje é minha última aula na pós-graduação ainda bem mas a nossa última aula presencial seria hoje de conteúdo e a nossa aula presencial semana que vem as duas próximas seriam pra prova vocês chegaram alguém que chegou depois não sei se você já tava mas tem alguém que chegou depois falei que eu vou tentar dar essa prova presencial mas vai depender muito como é que vai estar o esquema e se alguém por exemplo da turma é convidar essas coisas eu vou manter essa prova vou ter que dar essa prova online porque de qualquer jeito presencial ou online essa prova vai ser feita no AVA tá então de certa forma é a única coisa que tem é que na prova online você vai fazer da sua casa do seu ambiente isso pode comprometer eu não sei depende muito dos recursos que você tem né pra fazer mas é isso a prova é o mesmo estilo né professor uma mais fácil uma intermediária uma difícil vocês são muito cara de pau eu tava pensando em botar uma difícil uma muito difícil e uma impossível ai não professor eu preciso de 1.31 1.31 1.31 ai cara de pau se não tirar 1.31 de 30 é sacanagem fala aí Diego pô esqueci o que ia perguntar foi mal cara não tem um segundo que você ia perguntar foi mal é sério caraca lembrei todas as questões vão envolver função sim né sim a partir de agora sim tá beleza algumas externas outras internas entende mas tá tranquilo se a função for se não não pedir pra ser interna ou externa pode fazer tudo externa mesmo? pode se não pedir se não pedir pra ser externa você pode fazer externa eu vou deixar todas as LVPs preparadas pra receber pelo menos dois arquivos mas se pedir pra ser externa só pode ser externa entendeu? beleza se não pedir nada você pode fazer tanto interna quanto externa fica a gosto do cliente se eu pedir tem que ser daquele jeito então pelo menos uma externa eu vou ter que pedir literalmente pra que vocês não me não me golpeiem e faça tudo interno eu tenho que saber se vocês estão sabendo usar o arquivinho externo beleza? eu da minha parte eu não lembro assim de nada que eu precise explicar pra vocês mas isso porque eu sou professor se vocês tiverem alguma dúvida tirem agora se não vai ser só esse splash em golzinho mesmo aí uma revisão básica lembre-se os exercícios da prova não vão ter esse grau de complexidade aqui vão ser um pouquinho mais complexos mas usando tudo isso que a gente está vendo eu não vou fazer um os exercícios mirabolantes não vai ser muito distante daquilo que a gente já fez em LVP tá? então o nível máximo de exercício o exercício mais difícil da prova ele vai ser compatível com o exercício mais difícil das LVPs tá? ah, mas isso é muito grande então é lógico se eu ver ali que eu fiz um exercício que ficou cavalo de grande eu vou diminuir para duas questões da prova não vou fazer com três e tal tá? eu posso fazer um exercício cavalo uma análise de grupo gigante tipo acho que a LVP de função 15 é essa? que é grandona? eu não lembro e meu Ava agora não está abrindo? ah, abriu não, não abriu não eu não lembro qual que é a LVP maior que tem lá de funções mas tem uma grande acho que o Ava caiu 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 a 15 pelo visto é igual a 5 que é para retornar o inverso do número só que a 5 não é para usar string a 15 não está inscrito isso estou abrindo aqui agora apareceu aqui para mim só que está numa velocidade o Ava esses dias a questão de manutenção não, não é nenhuma dessas aqui não opa, então eu posso fazer uma cavala eu gosto deixa três questões mesmo não, três questões é muito fácil eu acho que é a LVP de repetição acho que é uma LVP de repetição é 19 ou 20 se for é acho que fazer uma dessas aqui com função vai ser massa você fez essa questão no astral acho que três vezes é, pois é aí não tem justificativa fazer um negócio parecido com esse daqui vocês tem que saber fazer eu vou colocar o tamanho a 20 é grande a 19 não, mas não é essa ainda até bom que se não for foi um exercício que tem lá da dos mínimos do integrado bom que vocês nem viram ainda deixa eu ver aqui não não 19 é somatória 18 é somatória 17 é somatória 16, 15, 14, 13 vou abrindo aqui em batch rapaz não é possível que eu não dê um exercício desse para vocês isso ah não tem aqui tem a 14 a 14 é uma é uma grande tem alguma coisa parecida com a 14 com a 13 só que usando função entendeu assim mais parecido com a 14 com a 13 usando função acho que seria uma questão interessante porque ela vai vai usar todos os recursos que a gente já usou até hoje repetição condicional aí vai vir função string vai ser legal vai ser legal vocês vão se divertir muito se divertir eu me divirto com vocês fazendo prova tem muito preconceito tem muito preconceito